Olá, estamos de volta com Frente a Frente, neste dia de Nossa Senhora Aparecida, que recebe hoje o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão. Deputado, falávamos aqui no primeiro bloco, falamos muito dessa questão que ações para a justiça eleitoral virão. Agora, tudo isso pode mudar ali a correlação de forças na Câmara dos Deputados ou esta já está definida? A correlação de forças, eu acho que haverá poucas mudanças, mesmo com todas essas ações que existem, porque existem de um lado e existe do outro. Então, não vai haver grandes mudanças. Haverá mudanças, sim, em função das lutas na justiça eleitoral. Sem dúvida nenhuma haverá mudança, mas não serão tão grandes assim que venha modificar o cenário atual, dos que foram eleitos. É, eu digo assim, a ponto de comprometer ali o favoritismo de Arthur Lira, que pretende ser candidato à presidência da Câmara por mais dois mandatos. Não, de jeito nenhum, não vejo isso. Mais um mandato, quer dizer, dois anos. Não acredito nisso, eu vejo que o Arthur Lira, sem dúvida nenhuma, é o candidato mais forte que tem para presidente, mesmo sem ele ter dito ainda que é candidato à presidente. Mas ele tem realizado um bom trabalho, ele tem sido muito atencioso com todos os deputados. Eu, que não votei nele, claramente, abertamente, eu votei para o deputado Baleia Rocha, que foi candidato à presidente da Câmara, que era o candidato do nosso partido, ao nosso presidente, votei. Mesmo assim, ele nunca, de forma alguma, fez qualquer gesto de perseguição ao deputado Eduardo Rocha por ter votado e disse isso claramente a ele, que se o Baleia não fosse candidato, votaria nele, porque entendo que ele é muito atuante e muito trabalhador e muito dinâmico. Mas, mesmo assim, ele vem realizando um bom trabalho, deu a oportunidade de ser relator de algumas matérias importantes, enfim. Então, nós nos damos muito bem e vejo que ali dentro, no ambiente da Câmara, ele tem um bom trânsito, ele tem um bom relacionamento. Os deputados que se reelegeram, tenho certeza que boa parte vão votar nele e os que estão vindo aí, a maioria são dos partidos que são mais vinculados a ele. São os partidos, mesmo do PL, o partido dele, o Progressista, o Republicanos, o PSD, entre outros, que têm uma vinculação muito direta com ele, com o deputado Artulira. É interessante que a gente está falando aqui de um poder muito importante, né? É o primeiro escalão da Câmara dos Deputados, mas é uma decisão que o eleitor não participa, o grande eleitor é o deputado. Artulira, ao que tudo indica, vai ter uma reeleição fácil, qualquer que seja o presidente eleito. Já no Senado Federal, a coisa muda, né? A impressão que eu tenho é que o PL está fortemente reivindicando a presidência. Ou a Damares, ou mesmo a ex-ministra Tereza Cristina, agora senadora, né? Há uma ação ali forte do PL. Sim, mas existe um porém, Zé Maria, que nunca, na história do Senado, um senador se elegeu presidente sendo o primeiro mandato, a primeira legislatura. Porque o senador são duas legislaturas. Davi Alcolumbre se elegeu. Não, o Davi Alcolumbre se elegeu na segunda legislatura. Na segunda legislatura. O primeiro mandato, mas segunda legislatura. O Rodrigo também é primeiro mandato, segunda legislatura. Segunda legislatura também. Não, primeira legislatura. Ele agora está na segunda legislatura. Então, o Rodrigo realmente foi livre, mas com o apoio do Davi Alcolumbre, apoio do governo, da presidência. E ele era a primeira legislatura. Esse era realmente a primeira legislatura. Esse realmente é um caso atípico do Progresso. Mas também é tão atípico que nunca um partido chegou tão forte igual o PL vai chegar no Senado. É verdade. E se unir com os outros. Mas aí teria que ter um outro candidato, tipo o Hélito Fagundes, que também é do PL, se elegeu lá do Mato Grosso. A Tereza Cristina é do Progressistas, né? Ela não é do PL. Ela se elegeu, mas ela já tem uma experiência parlamentar, porque ela foi duas vezes deputada federal, né? Foi uma ministra, ela tem uma grande experiência, sem dúvida nenhuma. É do grupo do presidente Jair Bolsonaro. Sem dúvida nenhuma. Ela tem competência para presidir o Senado. A Tereza Cristina seria, eu acho, a primeira mulher a presidir o Senado. Ela é muito competente. Eu conheço o trabalho. Fui vizinho, inclusive, da Tereza Cristina, no apartamento, no mesmo prédio que nós morávamos, quando éramos deputados. E sei da competência dela, que eu sempre acompanho o trabalho. Traduzindo, o senhor acha que é possível que o Rodrigo tenha dificuldade? Eu acredito que o Rodrigo terá dificuldade, mas ele é muito habilidoso. É mineiro. O mineiro, na política, é muito habilidoso, né? Dizem que dá nó em pingo d'água, né? O Zé Maria, que é mineiro, sabe como é. Todos os mineiros que eu conheço, que estão na política, eles são muito habilidosos para a política. Mas, olha, deputado, a diferença ali no Senado Federal é de que agora mudou muito a cara do Senado. O Piel vai chegar com uma bancada de 14 senadores. E o MDB, o que está acontecendo? O MDB, pela primeira vez, deixa de ter a maioria no Senado. Exatamente. Eu acredito que vão haver blocos, né? Formação de blocos, para que esses partidos que tiveram perdas venham a se juntar a outros e se empoderar, né? Os blocos. Logicamente, através dos blocos. Hoje, a situação é a seguinte. Nós temos 32 partidos políticos registrados no TSE. 32. E 23, no Congresso Nacional, têm representação, hoje. Com a eleição, isso cai para 13, né? Os partidos que têm representação no Congresso. 13. Só que, nos meus cálculos aí, eu falava em 12. Eu errei por um, né? Falava sempre 12. O Kassab esteve aqui com a gente, né? Ele falou em 12 partidos. 12. Então, 13 agora. Só que, pelo menos, três partidos vão se unir ali. Então, a minha previsão é de que serão nove partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Exatamente. É uma mudança importante, né? Muito, muito. É importantíssimo. Acelera as votações, melhora a governabilidade. Para quem vai governar, seja Lula, seja Bolsonaro, quem for governar vai ter mais facilidade de governar, porque ele precisa conversar com menos líderes. Então, a tendência de um acordo é muito mais fácil. Terá que conversar com uns quatro, por uns quatro líderes, né? Sim, quatro. Desses nove, metade oposição. É, porque tem metade ali, metade governo e metade oposição, né? Aliás, nem tanto, né? Se for o presidente Bolsonaro reeleito, terá mais deputados, mais líderes governistas. De imediato. De imediato, né? De imediato. Falando ali, de imediato. Porque depois, se for o presidente Lula eleito, terá de imediato mais líderes da oposição. Mas, aos poucos, eles vão ali fazendo a travessão da ponte para o governo. E seria uma oposição nova, né? Pessoas que nunca fizeram oposição. Ninguém sabe quem e como será a oposição. É, porque o PL nunca foi oposição, né? É, exatamente. O PL nunca foi oposição. Nunca foi oposição. Não tem essas divergências profundas. Não, não. O PL não sabe fazer oposição. Agora, tem que ver que PL que foi eleito também, né? Porque este PL, ele veio misturado. Ele não é mais o PL do tempo do ex-presidente Lula, quando ele era... Já está tendo a disputa. Hoje, já existe um PL bolsonarista que elegeu. E eles foram muito bem nas urnas. Há já vista a votação de Bia Kicis, Carla Zambelli. O senhor vê ali uma disputa entre o PL de Bolsonaro e o PL das antigas, digamos assim? Eu acredito que sim, porque o pensamento do PL da Carla Zambelli é diferente do PL do atual presidente do partido. Então, ela usa o mandato para defender pontos ideológicos, enquanto que o partido do presidente atual não é muito para isso. É mais para a obtenção do poder, para a manutenção do poder e obter mais poder. Já a Carla Zambelli, ela disputa... Gostei da sua transição. A disputa dela lá dentro do parlamento é por causas, não é? Por algo que ela entende que, se for aprovado, melhora a vida do cidadão. Então, ela defende ideias, tá? Ela não está ali no partido para o poder, pelo poder. Ela está para defender ideias. Diferente. E boa parte do PL hoje é assim. Isso é previsão de atritos internos, né? Com certeza. A mesma coisa que aconteceu com o PSL. É, exatamente. Comissões permanentes, mesa diretora da Câmara dos Deputados. Cada relatoria, cada ponto desse é um ponto de atrito muito importante. O MDB já teve uma fase muito assim, né? Já, o MDB já foi muito dividido. Hoje, o MDB é mais uno, é um partido com mais unidade. E, logicamente, que tem... Você sabe que o MDB do Nordeste, ele tem mais um pensamento voltado para a esquerda. Já o MDB do Rio Grande do Sul, do Santa Catarina, é mais de direita. Os deputados do Santa Catarina... O MDB do São Leão, soube que o senhor esteve com ele recentemente? Estive recentemente com ele. Hoje, o dia que eu fui lá fazer uma visita a ele, eu gosto sempre de estar conversando com ele, porque é um homem de 92 anos de idade, mas que tem uma cabeça de jovem. Você está entendendo o que está acontecendo? Com certeza. Entende perfeitamente tudo o que acontece. E é uma das melhores pessoas para você pedir conselho. E qual conselho que ele deu para o senhor? Não, eu falei a respeito desse assunto, né? Ah, tá. Para perguntar o que ele achava, que eu participei. Ele disse, se você participou da comissão, eu disse, participei, presidente, eu estava em todos os debates que houveram de 2015 para cá sobre reformas eleitorais ou políticas, eu participei. Inclusive, dessa também, em 2021. Ele disse, então, você... Se você tem certeza, vai fundo. Eu digo, não, mas é o partido que está me orientando para isso. Eu digo, ele disse, então, o partido tem advogado que já estudou perfeitamente. Então, vou dar uma analisada que ele falou. Não, ele não deu nenhuma. Nenhuma. Ele não tratou. Ele anda muito recolhido nesse ponto, né? Não, ele não fala sobre... Lembra que é mais, assim, íntimo dele, que eu julgo, assim, que eu tenho uma intimidade com ele, mas ele mudou de assunto e foi falar de outras conversas, da coisa do passado, da vida dele. E é uma pessoa que tem muita história para contar. Então, aqui o que ele não quer contar, ele tem mil para contar. É verdade. Eu conversei com ele nesta segunda-feira e ele me disse o seguinte, eu liguei para ele para perguntar, presidente, Rosiana Sarney, vai ou não vai reivindicar a presidência ou se lançar candidato à presidência da Câmara, caso o ex-presidente Lula seja eleito? E ele me respondeu o seguinte, minha filha, Rosiana está chegando para trabalhar pelo país. Ela não vai reivindicar cargo nenhum, ela quer chegar tranquila. É isso mesmo? É isso mesmo. Já conversei com ela, ela não tem desejo nenhum de ser presidente da Câmara dos Deputados. Ela foi deputada em 1990, a realidade era outra. E ela foi a musa do impeachment de Fernando Collor lá atrás. Então, em 1990, ela é muito articulada, ela sabe muito bem construir consenso, ela é boa para isso, para construir consenso, mas ela não tem nenhuma disposição para ser candidata a presidente, zero disposição de ser candidata a presidente. Ela não tem essa intenção de jeito nenhum, te garanto isso. Ô, deputado, houve um momento em que a política se debateu primeiro com a justiça, né? Debate político virou um debate de polícia. E aí depois com deputados ideológicos, que são mais puristas, como o senhor citou aqui, a Carla Zambelli, a Bia Kicis, né? E agora esse Congresso, ele ficou mais político? É possível discutir política de uma maneira total como antes? Eu acho que ganhou mais força aqueles que defendem pontos ideológicos, eu acho que ganhou mais força. Tem mais pessoas para defender, sim. E isso é novidade na política? Não, isso é bom para a política. Não é novidade ruim, pode ser uma novidade, mas é uma novidade boa, porque você parte a discutir ideias, e isso está faltando, nós discutimos mais ideias. E eu até acho que ideias que movem, modificam o mundo, são as ideias que oxigenam a vida de todos nós. E novos líderes? Hã? Novos líderes, nação? Novos líderes, eu acredito que continuaremos, porque os líderes que estão aí liderando os partidos, quase todos ganharam. Então, eles voltam com muita força, já com muito conhecimento, com respaldo, inclusive, do seu partido. Então, em termos de líder, líder, o líder dos partidos mesmo, aqueles que são oficiais. Mesmo de esquerda, de direita, eu senti isso também. São os, serão praticamente os mesmos líderes. Eles terão voz, eles terão voz de comando, então, nas bancadas, o senhor acha? As bancadas vêm com um contorno mais definido, é isso? Isso, exatamente. Com os líderes, porque o que a gente viu nessa última legislatura é que, às vezes, líder falava aí a mesma coisa, nada. As pessoas não... Cada deputado se considerava ali uma igrejinha e ninguém, a voz do líder, às vezes, não era ouvida. Isso vai mudar na sua avaliação? Eu acredito que mude, sim. Muda até porque o Brasil, ano que vem, vai, de qualquer maneira, passar por algumas mudanças, tendo em vista o cenário econômico. O cenário econômico de 2023 não será o mesmo cenário econômico de 2022. Agora, você já está se projetando um crescimento, né? Para esse ano de 2,5 e para o que permanecer no ano que vem. A economia, esse ano, o Brasil está bombando. O Brasil melhorou muito a sua economia. Nós voltamos ao Clube dos 10, né? Até o primeiro semestre, no começo do primeiro semestre desse ano, nós estávamos em 13ª economia. Nós passamos a Rússia, passamos Coreia do Sul e outro, mais que eu não me lembro. Fomos para décimo com o aumento do nosso produto interno bruto. Melhorou muito a economia. A oferta de trabalho remunerado, de oportunidade de serviços remunerados, melhorou bastante. Hoje, estamos na faixa de apenas 8,5% de desempregados. É uma das taxas menores que já tivemos. Então, melhorou muito a economia no Brasil, sem dúvida nenhuma. O Paulo Guedes acabou que deu certo, né? Muitos apostavam que não iria dar certo, mas, de alguma forma, acabou dando certo. Houve uma mudança geral aí do raciocínio sobre política de lideranças regionais, mas a base da política, como disse o deputado Hildo Rocha, ficou assim mesmo. Fazemos agora aqui um intervalo de dois minutos e estaremos de volta com o deputado Hildo Rocha fazendo uma avaliação geral desta disputa eleitoral super tensa em vários estados, viu? Os eleitos foram sobreviventes da história. É isso aí. Dois minutos e estaremos de volta. Legenda Adriana Zanotto